A CIDADE NO BRASIL 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 Logo que Jesus conheceu o Senhor Pedro Se a gente for olhar a história Acompanhar os momentos dele com Jesus Nos assusta um pouco Eu até costumo dizer E eu brinco muito assim Lá na casa Em relação aos discípulos Ali aos apóstolos Com quem será que a gente se identifica? Vocês já pararam para pensar isso? Com qual deles nós nos identificamos? E eu estudando um pouco mais Sobre este capítulo aqui Que nos traz essa questão do perdão Que tem lá também no Evangelho Meus misericordiosos Me fez refletir que eu me sinto muito parecida com o Pedro Eu tenho muito o que aprender Porque muitas vezes nós nos sentimos aquele Pedro Como diz Haroldo Dutra Dias O Haroldo não O Arthur Valadares O Haroldo completa com outras partes Mas o Arthur nos traz Que Pedro era como se fosse um cão de guarda do Cristo Ele era aquele que ele achava Que ele tinha que defender Mas defender assim de um jeito diferente Daquele que Jesus queria Por isso que Jesus o ensinava o tempo todo Quando ele vai lá e lança na orelha do soldado Lembram? Quando ele vai lá para tirar a orelha O que Jesus diz? Pedro, quem confere, fere e confere Será ferido Então Jesus estava sempre ali Tentando mostrar para ele Qual era o verdadeiro caminho do perdão De como ele deveria lidar com o ser humano E aí nós temos no livro Boa Nova Que é essa obra aqui Que eu gostaria muito Se vocês tivessem como ter acesso a este livro Gente, ele é fundamental Junto com as nossas obras básicas Porque aqui tem os momentos de Jesus Com seus discípulos As passagens deles nos momentos Que nos chamam a atenção Cada coisa Era Joana de Cusa Era o momento dele Aquele início de tudo Então a gente aprende assim Em coisas, momentos maravilhosos E o item 10 dele É um capítulo só sobre o perdão E quem é que está nesse capítulo Junto com ele? Pedro Nós temos Felipe também E inclusive nós temos um momento Aqui nessa passagem Que eu até coloquei aqui No meu slide que eu fiz Eu coloquei aqui Que era Jesus, Pedro e Felipe Jesus pedia que eles dessem atenção Ao povo que estava chegando E Jesus diz assim O que é indispensável É nunca perdermos de vista O nosso próprio trabalho Jesus está dizendo isso para Pedro e Felipe Dizendo para todos nós Porque a palavra do Cristo De homem é a mesma Ela é hoje em nós E será hoje O que é indispensável É nunca perdermos de vista O nosso próprio trabalho Sabendo perdoar Com verdadeira espontaneidade De coração E se nos labores da vida Um companheiro Nos parece insuportável É possível que Também algumas vezes Sejamos considerados assim Não é verdade? Muito interessante Quando o mestre diz isso Lá naquela época Para Pedro e para Felipe Que se a gente Porque imagina só Era como vamos imaginar A casa do caminho Vamos imaginar aqui A Simão Pedro E chegam as pessoas E cada um com as suas dificuldades Estão aqui eles para atender Imagina se a gente Não tiver paciência Não tiver o entendimento De entender Muitas vezes aquele irmão Chegou que está louco de fome Que ele não vai conseguir Sentar aqui para ouvir Falar de perdão Porque o estômago Está falando Está gritando Será? Como nós vamos atender Esse irmão? Então era o que Jesus Estava dizendo E muitos chegavam ali Irritados Irritados pela falta de trabalho Imaginei uma pandemia Que os nervos estão mais A flor da pele As pessoas estão muitas vezes Aflitas pela situação Por estarem a maioria Dentro de seus lares Com seus familiares Muitos perdendo emprego Então imaginem Quando essas pessoas Chegam e procuram Que é o que acontecia Naquela época Como será que eles eram atendidos? Então Jesus está dizendo ali Que mesmo aqueles Que é possível Que também algumas vezes Sejamos considerados assim Aqueles companheiros Que nos parecem Às vezes insuportáveis Porque nós também Podemos ser assim E aí nós podemos Fazer um teste Vamos imaginar Como nós somos Nas filas Aquela fila enorme Que parece que não anda Nunca A gente está lá Esperando Me incomoda um pouquinho? Aquela fila de lotérica Que quando a gente chega Já olha Aquela baita fila A gente desbarra Tem que ficar aqui Então tem situações Que nós também Vamos ser testados Neste momento E como será Que está o meu irmão? Então Jesus nos traz Nessa obra boa nova É muito importante Porque ele faz Essas reflexões Do momento Como que era Ali agindo Com aquele ser Que estava chegando Como é que eu lhe dava E assim Na nossa caminhada Lá no nosso lar Na casa espírita No trabalho Como que eu lido Com o meu próximo? E aí tem um outro momento Muito interessante Porque Jesus Gente assim Ele nos narra Momentos incríveis Ele nos ensinava Pelo seu exemplo Tem um momento Muito interessante Que Jesus Ele estava indo Para uma situação Que estava sendo chamado Imagina aquela época Quando se não chamavam E ele estava sendo chamado Ele não poderia ficar aqui E estavam chegando Três pessoas Três homens Naquele momento E aí Jesus olha Para Pedro E diz assim Pedro Eu não vou poder ficar aqui Mas vou pedir que tu Atenda esses irmãos Porque eles estão Sedentos da verdade Então mostre Para esses irmãos A verdade Esclareça Os auxilios Ajude-os E aí Jesus vai E deixa Pedro Para atender aqueles Três irmãos Aqueles três Que estavam chegando Quando eles se aproximam Pedro olha para um E diz assim Ah, mas eu te conheço Eu sei muito bem Quem tu é Tu até madrão é Mas eu conheço A tua família Disse para um outro E assim Pedro Foi dizendo A imperfeição De cada um Daqueles três Que estavam ali O que aconteceu Em seguida Jesus retorna E no meio do caminho Jesus olha Para aqueles três Irmãos sentados Tristes Mais tristes Do que antes De chegarem lá E aí Jesus Pergunta para Pedro Mas o que aconteceu E aí Pedro diz Mestre Tu falou que eu mostrasse Me pediu que eu mostrasse A verdade para eles E foi o que eu fiz Só que como é que Pedro Mostrou essa verdade Como se ele tivesse Uma bengala Naquela hora E dissesse Olha, é assim É assim É assim E não era essa a verdade Que Jesus estava falando Não era para expor Nenhum Era para cuidar E conhecia a verdade Que é a verdade Do Evangelho Do Cristo A verdade Do exemplo Que Jesus estava trazendo De um Deus de amor Da caridade Do perdão E aí Pedro Estava costando A aprender Mas ele estava No caminho E Jesus fala assim Pedro, o perdão Não exclui A necessidade Da vigilância Como o amor Não prescinde Da verdade A paz É um patrimônio Que cada coração Está obrigado A defender Para bem trabalhar No serviço divino Que lhe foi confiado Claro que Jesus sabia Da atitude Que Pedro tomou Mas ele precisava Aprender Diante dessas situações E aí naquele momento Jesus ainda diz para eles Está aqui na obra Boa Nova Que é muito interessante Leiam gente Porque é lindo É como se a gente imaginasse Jesus naquela cena Ele dizendo para nós Muitas coisas E nesse momento Ainda Jesus diz para ele Pedro, eu te pedi Que amparasse Que falasse a verdade Mas amparando A verdade não é a tua verdade É a verdade Do amor Do esclarecimento E aí Pedro diz Mas é que ele era Um homem de uma fé Era um homem assim Não Nós temos as imperfeições No mundo Em que estamos E todos são suscetíveis A essas imperfeições Então quando alguém Está buscando esse auxílio Que a gente consiga Ter aquele olhar Esse irmão está querendo ajuda Como eu posso auxiliar E aí naquele momento É quando Jesus Diz para Pedro assim Pedro, Pedro Hoje mesmo Me negarás Três vezes Porque Pedro Se dizia Aquele que era O que protegia Não, eu te seguirei sempre Eu farei tudo por ti Mestre E aí Jesus olha Para ele Com aquele carinho De irmão E diz Hoje mesmo Tu me negarás Três vezes E sabe quando é Que cai realmente A noção De Pedro Daquilo que realmente Estava acontecendo É quando ele nega Jesus Porque daí ele lembra Ele me avisou É verdade Ele se sente constrangido Ele se sente envergonhado Naquele momento Mas precisou Que acontecesse Para ele ver Que realmente Ele também precisava De perdão Porque naquele momento Ele precisava Do perdão do mestre Na verdade Então assim como Ele não perdoava Os outros Ele também Perdoava Naquele momento E ele necessitava Do perdão E assim somos Todos nós Cada um de nós Precisa Eu não consigo Não consigo assim Dizer para vocês Não consigo imaginar Alguém De nós aqui Ainda nessa etapa Da evolução Que nós nos encontramos Que não necessitamos De um perdão De um pai De uma mãe De um filho De um chefe De um amigo Quem não necessita Ser perdoado Porque a gente Também erra A diferença É que quando a gente Tem esse conhecimento Dessa doutrina Consoladora Nós erramos E ao mesmo tempo A consciência Nos chama Eu errei Eu não deveria Ter feito dessa forma Mas que bom Quando a gente Consegue aquele perdão Quando a gente Consegue ser Perdoado também E nós vamos necessitar Em muitos momentos Deste perdão E Emmanuel Nos explica também Lá no Consolador É bem interessante Na questão 338 Do livro Consolador A terra é um plano De experiências E resgastes Por vezes Bastante penosos E aquele que se sinta Ofendido por alguém Não deve esquecer Que ele próprio Pode também errar 70 vezes 7 A mesma coisa É o nosso olhar Diante daquele irmão Aquele irmão Que muitas vezes erra E nós olhamos Ah, mas Ele cometeu aquilo ali Que horror Como é que pôde Mas nós esquecemos Que nós somos Reencarnacionistas E o que será Que nós também Não fizemos Em outras encarnações Talvez nessa A gente não faça mais Mas lá atrás A gente pode ter feito Da mesma forma E a gente necessitou Também de um perdão Mas então O que significa Perdoar Gente, isso é muito importante Para a gente refletir O que é o perdoar? Perdoar não diz respeito A apoiar comportamentos Que geram dores Tantas físicas Como emocionais Não é a gente Não é a gente dizer Não, eu perdoo Desse jeito E aí continua aqui Não é ser Convivente Com as condutas Inadequadas A gente vai saber Que a pessoa errou E nós não vamos ser Coerente com aquilo ali Não Isso aí está certo Não Não, a gente pode fazer Com que a pessoa Até reconheça Aquilo ali Que ela errou Mas mostrando Com amor Diferente de Pedro Que Pedro Até a gente brinca Pedro pedra Pelo jeito que ele era No início Mas depois ele se tornou Aquele grande E se a gente for pensar Assim, divulgador Da doutrina do Cristo Acolheu tantos E fez um trabalho Belíssimo também Mas é muito importante Que a gente saiba Que não é a gente Aceitar Com luta errada Do outro Mas a gente entender Que aquele ser errou Pela forma Que ele se encontra Ainda na evolução Do entendimento Que ele tem Nós seremos Muito mais felizes Se a gente conseguir Olhar dessa forma É fácil, gente? Não é Com certeza Não é Ninguém aqui Que está dizendo Que é fácil Mas é necessário Porque é o único caminho Que nos leva Realmente a evolução É a gente perdoar Porque quando a gente Perdoa A gente dissolve De nós Aquelas coisas ruins Que sentimos Pedro imaginava A última vez Que vocês tiveram Não importa como foi Ninguém precisa falar Mas a última vez Que vocês sentiram Sabe Aquela coisa assim Da mágoa Por alguém Que feriu muito vocês Um sentimento Seja com palavra Com atitude O gesto que usou Mas que feriam você Neste momento Como você se sente Agora lembrando De como estava Naquele momento Se a gente pudesse Olhar no espelho A gente muda A gente fica É como se a gente Oferecesse um veneno A alguém Mas a gente é o primeiro A se envenenar Porque a gente Toma daquele veneno Pelo nosso sentimento E aí nós temos Dores de cabeça De estômago Temos doenças Temos muitas coisas Temos muitas coisas Que a mágoa A falta de perdão Nos traz Eu achei muito importante Essa frase Que diz assim Nenhum barco Consegue navegar Se permanece Ancorado Vamos imaginar Um barco lá Ele está com a âncora Lá embaixo Ele não consegue Sair do lugar Não é verdade? Vocês concordam? Ele não sai do lugar Negar o perdão A si mesmo Ou a outra É como manter Uma âncora Que lhe prende A uma pessoa A um lugar Ou a uma situação Às vezes Nós vamos ver Situações Que nós vamos pensar Nossa Lá atrás Ai me fez tal coisa E às vezes A gente Fica com aquilo Tão marcado Em nós Ah mas me magoou E a gente nunca mais Falou Perdemos muitas vezes Pessoas muito queridas Que seriam em nossa existência Pessoas que deveriam Estar ali conosco Porque estão ali Para nos testar realmente Para ver o nosso aprendizado Para ver o quanto Nós já evoluímos E muitas vezes Nós nos deixamos lá Ancorados Ficamos fixos Presos Como uma âncora Naquilo que já passou Há tanto tempo E às vezes As pessoas nem lembram Às vezes Tem situações Eu passei por uma Esse fim de semana Que eu até achei Muito interessante Eu acho Bom a gente dividir Nessas experiências Uma colega de trabalho Estava triste Brata comigo E eu perguntei Na segunda Quando cheguei Para trabalhar Eu disse Olha Tu está bem Eu deixei Dei o tempo Para ela Ah mas porque Num momento Tal Tu falou tal coisa E ela achou Que fosse para ela E nem era Eu nem lembro Que ela estava ali Naquele momento Que eu disse Uma coisa importante Referente a algo Que aconteceu Mas não era para ela Mas a nossa consciência Muitas vezes Vai fazer a gente Achar que é para nós Pela consciência Que nós temos Aquilo que nos chama Eu nem pensei Nela E ela disse assim Para mim Fiquei muito triste Pensei porque eu gosto Muito de ti Eu fiquei o fim De semana Inter pensando nisso Eu disse Mas eu nem pensei Em ti No fim de semana Até no domingo Lembrei Bah hoje Ela está de folga Então assim Às vezes Nós carregamos Coisas Que nem o outro Sabe que nós Estamos carregando Por que será Que nós ainda Nos sentimos Tão ancorados Ainda nessas situações Nesses momentos Que nos prendem Será que ainda Somos É o orgulho Somos muito orgulhosos Ainda De pedir muitas vezes Perdão Desculpa Eu errei Ou dizer Olha Não foi bem Dessa forma Ou abraçar Aquela pessoa E ver ele Como nos diz O espírito humano Como alguém doente Porque quem está bem Não agride Isso eu aprendi No espírito humano E eu aprendi Ele dá muito melhor Para o ser humano Se nós estamos bem Nós não agredimos Quem não está bem Muitas vezes Vai ser aquele Que vai estar agredindo Porque ele não está bem Ele é um inferno E aí eu trouxe Um exemplo Muito interessante Que eu acho Gente Assim que Merece um pouco Da nossa atenção Que é Nelson Mandela Nelson Mandela Ficou 27 anos Preso Injustamente Todos conhecem A história De Nelson Mandela Foi preso Por 27 anos Imaginem só vocês De repente Um daqui vai preso Por 27 anos De repente Chega o dia De ser liberto E aí perguntaram Para ele Se ele sentia Algum sentimento Negativo Em relação A tudo aquilo Que ele passou Quase 20 anos Não existe Se for pensar Para alguns Sabe o que ele respondeu Gente? Ele responde assim Não de forma alguma Eu queria ultrapassar Aqueles muros E ficar livre Se a raiva Permanecesse em mim Eu não estaria livre Mas sim escravizado Por um sentimento Normal Que interessante Gente Olha que evolução Desse irmão Se a gente for pensar Eu fico imaginando Como era o seu coração Seu pensamento Naquele momento Que ele responde isso Porque olha só Que interessante O que ele diz aqui Que se ele carregasse A mágoa Se ele carregasse Aquele sentimento Negativo Ele estaria Prisionado Estaria liberto Para passar Por aquele muro Mas ele estaria Preso Intimamente Ele estaria Se nós E ele diz aqui Eu não estaria livre Mas escravizado Porque nós é que sofremos Quando carregamos Esses sentimentos negativos E nós ficamos Muito mal E Nelson Mandela Nos dá uma lição Neste momento Então nós temos Muito o que aprender Com esses irmãos Que são exemplos Para nós Como será que nós Agerimos E aí eu vou trazer Bem rápido Uma história Que está lá No Ave Cristo Bem curtinha Mas muito interessante Lá no livro Ave Cristo Tem uma história De um cristão Que está caminhando Na rua Quem leu a obra Vai lembrar E ele está caminhando Com dois filhinhos Pequenos na mão Um de cinco anos E o outro de sete E nisso vem Imagina o soldado Vários soldados O seu comandante Ali romano Na frente E ele olha E diz assim Aquele ali é o cristão Vamos botar os cavalos Neles E aí O pai olha E eles vêm direto Nas crianças E os cavalos Começam a pisotear Aquelas crianças E as crianças Ficam partidas Foi um estado Assim Quando eu vi Fiquei apavorado Nossa Que loucura E o que será Que aquele pai faz Quem leu O Ave Cristo Vai lembrar O pai Se abaixa Ele olha Para o corpo Daqueles dois filhos Dele ali Massacrados Para aqueles cavalos E o que que ele faz Ele se ajoelha E faz uma oração Sabe para quem? Para aquele que o agrediu Os filhos Ele faz uma oração Uma prece Naquele momento Para que Deus Jesus perdoasse Aquele Que feriu Seus filhos Será que a gente Conseguiria isso? Vendo nossos filhos Sendo mortos Daquela forma Nós conseguiríamos Aí eu pergunto Será que esse irmão Tem algo a resgatar ainda? Será que esse irmão Consegue perdoar Pequenas coisas Que nós Muitas vezes Para nós Se tornam enormes? Para nós Às vezes É um olhar Diferente É uma palavra Que não foi bem colocada E olha aquele irmão Gente Para nós É um exemplo também Nós estamos aqui Dizendo que nós vamos Sair fazendo prece Para alguém Que matou o nosso filho Estamos analisando A evolução espiritual Que cada um de nós Se encontra E lá naquela época Esse homem Realmente era um cristão Assim como nós vamos Encontrar Joana de Puzo Um exemplo também Que está na obra Boa Nova Uma história belíssima Que eu Para mim Na minha opinião Um dos maiores exemplos De fé Que nós temos Que eu não vou contar Que é uma história grande Até para que vocês Possam ler a obra Não vou estragar a surpresa Para vocês lerem Mas mais ou menos Assim Ela resolve Seguir o Cristo Seu marido Não gosta da ideia Não deixa Imagina o senhor da lei Patrício E ela procura E ela procura Jesus E diz Que ele não entendia Que ela precisava dele Ela queria seguir Jesus Mas que o marido Não compreendia E Jesus dá Um ensinamento Belíssimo Até mesmo para nós Que muitas vezes É a esposa que vem Ou as vezes É o marido Só que vem Ah, eu queria que o meu filho Viesse Eu queria que o meu esposo Eu queria que o meu esposo Eu queria que todos estivessem Aqui na casa espírita Então ali Jesus dá Um ensinamento belíssimo E diz Ama teu marido Como se fosse teu filho E aí ele vai narrando Ali um momento incrível De conversa com ela Para que ela entendesse E ainda diz Que ele estaria sempre com ela Tenha fé Tenha ânimo E ela Depois que o marido Desencarna Pegam o meu filho Gente E levam Para serem queimados E na hora Que aquela mãe Está sendo queimada Vendo seu filho Ali sendo queimado Também E o verdugo diz Negue Jesus Negue Como se dissesse Agora nós te libertamos Daqui ainda dá tempo Se tu negar Jesus E ela não nega Jesus E o filho ainda diz Negue Mãe negue Não vê que nós vamos morrer E ela se deixa ser queimada E quando ela está ali Já queimando O verdugo pergunta O teu Deus Só te ensinou a morrer E ela diz Não Ele me ensinou A amar todos vocês Então um exemplo Também de fé De amor De perdão Por aquele momento E por quem ela é Recolhida Naquele momento O próprio Jesus Vem buscar E ela é Pela mão É lindo De ver a passagem Também Então nós temos Exemplos Maravilhosos De perdão Por que eu estou trazendo Esses exemplos Maiores De situações Que talvez a gente Agisse diferente Para a gente ver Que as vezes A nossa situação É tão pequena As vezes a minha briga A minha mágoa Lá com alguém É tão pequenininha Que perto do que Passou esses irmãos E aprenderam a perdoar A gente fica Até envergonhados De pensar Que a gente Também poderia Perdoar É acima de tudo A habilidade De compreender Dificuldades Está lá Nos prazeres da alma Capítulo O perdão O Espírito Ramete Nos traz E aí Ele até traz Lá E a gente pode olhar O número 6 Vamos imaginar Que nós colocássemos Aqui no chão O número 6 Dependendo do ângulo Que alguns vão olhar Ele vai ser o 9 Não é verdade? Para nós Era 6 Quando eu coloquei ali Mas dependendo do ângulo Que alguém olha Já não é mais o 6 É o 9 Então Cada um tem A sua maturidade O seu momento E como provavelmente Eu já devo ter falado Aqui em outro momento Tem exemplos assim Que ficam para nós E a gente acaba Não esquecendo E isso é muito bom Porque a gente sempre Tem que aprender Com o outro Eu aprendi Com um grande amigo Dentro da doutrina espírita Que ele disse para mim Que E é verdade Nem todos os frutos Amadurecem ao mesmo tempo E é verdade Nós vamos olhar lá Uma árvore Que ela dá o mesmo fruto Vamos imaginar Uma maranjeira lá Cheia de laranja Algumas vão estar verde Outras vão estar maduras Assim o abacate A uva Assim são vários Não amadurece ao mesmo tempo Vocês já viram Amadurecer tudo ao mesmo tempo Não amadurece Às vezes são tão pequenas E já estão maiores Na época deles E nós vamos Mais que o outro A fruta é um exemplo Enorme disso Porque nós também Somos assim Nós também demoramos muito E a gente precisa entender A maturidade O tempo De cada um O ponto de vista Que cada um tem Vá no evangelho Porque nem tudo Vai ser do jeito Que eu quero Então eu preciso Que as pessoas Possam ser livres Para amadurecer No seu tempo E auxiliar Nesse amadurecimento Auxiliando Com o nosso evangelho Nas minhas atitudes Nós que viemos A casa espírita Nós aprendemos tanto Na prática É diferente Nós aprendemos muito Na teoria Mas nós precisamos Usar mais o evangelho É vivenciar Ele realmente Na hora que acontece A situação Lá no livro Dos espíritos Kardec pergunta assim A espiritualidade Poderemos ultimamente Pedir a Deus Que perdoe As nossas faltas? Será que a gente Pode pedir? Pode, não é verdade? A espiritualidade Responde assim Deus sabe discernir O bem do mal A prece Não esconde As faltas Aquele que a Deus Pede perdão De suas faltas Só obtém o dano De proceder As boas ações São a melhor prece Então as boas ações É a melhor prece Não adianta Eu ficar Muitas vezes Lá Pedindo Eu errei de novo Me perdoa Pai Claro que ele vai Nos perdoar Porque ele é muito superior Ele é de luz Ele é um irmão Um pai Que vê todos nós Como aqueles Que estão ainda Na caminhada Evolutiva E ele não guarda A mágoa Que nós guardamos Não precisa disso Jesus não guarda A mágoa O espírito de luz Não guarda a mágoa Então eles não precisam Nos perdoar Mas precisam Nos oportunizar Para que a gente Tenha aquele momento De mostrar Que a gente aprendeu Alguma coisa Então a prece Ela até vai Me auxiliar Com certeza Muito Porque ela vai fazer Essa conexão Mas não adianta Eu errar Eu fazer E ir lá Só pedir o perdão E não fazer As ações Que eu preciso Se eu errei Com meu irmão Eu preciso Tentar consertar Isso E isso não é vergonha Pelo contrário Isso não é para fraco Isso é para forte Por quê? Porque raramente A gente consegue Fazer isso Então isso é Ser muito forte Sim Porque a gente Precisa da coragem De chegar e dizer Eu errei contigo Me desculpa Mas experimentem Gente Fazer isso Vocês vão ver Como a gente Se sente bem Como isso faz bem Para nós Até mais do que Aquele lá Que está recebendo E aí eu lembro De uma vez Que Chico Chega para o Espírito Emano Porque tinha alguém Que estava Um pouco diferente Com ele E Chico diz assim Para o Espírito Emano Olha Emano O companheiro lá Não fala comigo Está diferente E aí Emano diz assim Mas vai lá E pede perdão Para ele De repente Tu errou Em algum momento E ele diz Mas e se eu for lá E ele não me perdoar E aí Emano Responde Aí o problema Já não é mais cedo Então nós precisamos Diluir Isso que muitas vezes Ainda sentimos O problema não é nosso Se o outro não nos perdoar Mas nós deixarmos O nosso coração em paz O nosso coração tranquilo De que não corrigamos mais O sentimento De mágoa De rancor E aí eu pergunto Para vocês Perdoar É esquecer? Sabe aquela frasezinha? Ah, eu perdoo Ah, eu até esqueci Será a gente Que perdoar Realmente é esquecer? O que vocês acham? Assim, perdoar É eu esquecer Aquilo que o outro fez? Nós não temos Como esquecer Porque nós temos Uma memória Temos um perispírito E isso fica gravado Arquivado Todas as nossas ações São arquivadas em nós Por isso que muitas vezes Nós lembramos De situações De lá Atrás Que aconteceu Por quê? Porque isso fica Nós não temos Como esquecer E aí Emmanuel Vai nos trazer Uma resposta Bem interessante Que ele diz assim Perdoar e esquecer São a mesma coisa Ele diz assim Para a convenção Do mundo O perdão Significa Renunciar A vingança Sendo ofendido E preciso Ovidar Plenamente A falta Do seu irmão Entretanto Para o espírito Evangelizado Perdão E esquecimento Devem caminhar Juntos Embora Prevaleça Para todos os instantes Da existência A necessidade De oração E vigilância Quando a gente Lê as obras De André Luiz A gente vê Quantos espíritos Que numa existência Tiveram Tal situação Passaram Nós vamos chegar agora Daqui a pouco Também numa situação Que eu acredito Que vocês já tenham lido Que é bem parecido Com o que eu vou contar agora De alguém Que fez um mal Para alguém Traiu Aquele irmão Fez algo ruim Para aquela pessoa E aí o que que acontece Né? Aquele ser Reencarna Novamente Junto E aí agora é a vez dele E aí ele fica aqui Né? Aquela semiose Mas não é para ser assim Gente Não é Porque ao outro dia Eu perdoo Eu me liberto Eu não preciso ser assim Não precisa ser Não é para ser Uma existência E a vez dele Eu sou assim E a outra Eu vou lá E o outro Não é assim Nós precisamos Por isso temos a oportunidade De renascer próximos novamente E nós sentimos isso Sabe por que gente? Porque isso vibra em nós Quando nós chegamos próximos de alguém Eu esses dias estava vendo uma palestra Do Jacob Som da FEB Da área da mediunidade Muito interessante O que ele traz também A questão mediúnica A questão fluídica De todo mundo Muitas vezes nós encontramos alguém E a gente pensa assim Ah, mas deve ser de outra existência Lá em outra existência A gente era inimigo Porque eu não me senti bem Não me fez bem Ou ao contrário A gente encontra alguém E a gente diz Ah, mas foi tão bom estar perto daquela pessoa De repente a gente foi irmãos Como mãe e filha Alguma coisa Em outra existência Fomos muito amigos Às vezes não é Às vezes é o fluídico da pessoa Que está chegando Por isso que às vezes A essa falta de combinação Que muitas vezes E aquele que é um médium Muito sensitivo Ele vai sentir muitas vezes Ele vai ter mais sensibilidade Quando chega a aproximação Daquela pessoa Mas nós já levamos ao pé da letra E daqui a pouco Já não queremos mais falar com aquela pessoa Achamos que é um inimigo nosso E nós precisamos cuidar Isso na nossa caminhada Na nossa evolução Então ele nos traz Isso que é bem importante Essa obra aqui Que eu também trouxe Gente Que eu amo E acredito que vocês não leram Vamos ler Gente, olha Agora período de pandemia Maravilhosa a obra Há dois mil anos Quem já leu essa obra Levanta a mão? Ai gente É incrível A gente entra Principalmente quem gosta De ler romance Porque é um romance de Emmanuel Que nos traz o fato As histórias reais Da época que aconteceram E ali nos traz A história de Púlio Lentes Muito importante Porque ele está indo Para uma outra cidade Em busca da cura Para sua filha Vocês lembram? Flávia Que tinha lepra E aí devido ao clima Que nem nós Ai aqui está tão frio Na semana agora que passou Que bom poder ir para um lugar Mais quentinho Aqueles que tem problemas respiratórios Às vezes pensam em ir lá para o Nordeste Lá no tempo frio Então assim Na realidade Foi muito importante Porque tinha lá uma forma Ia ajudar bastante o ambiente Então ele vai falar com a sua esposa E eles estão indo E no meio do caminho A sua esposa recebe uma pedrada Lembram desse momento? Um jovem Joga uma pedra em Lívia Nossa, imagina Publio Letras Com seu orgulho de Patrício Da lei Imagina Senhor da lei Ele não perdoa Ele não perdoa aquele ato Embora a gente saiba Que levar uma pedrada Não é fácil Mas aquilo ali Naquele momento A própria Lívia Já naquele momento Já se mostrou bem Mas ele vai E continua Não Eu tenho que fazer alguma coisa Imagina ele fez isso E ele tinha poder para isso E é muito interessante Gente Porque quem nos narra isso É o próprio espírito Emmanuel Que foi Publio Letras Na época Então hoje quando a gente vê Emmanuel O mentor de Chico Xavier Narrando Por que ele traz as obras Há dois mil anos Cinquenta anos depois São reencarnações dele Nos cinquenta anos depois Nós vamos encontrar ele Como um escravo Na história Nos mostrando A situação De que cada um de nós Muitas vezes passa Que é o orgulho E ele veio nos mostrar isso Olha a humildade Desse nosso irmão Que não precisava Mas ele resolveu escrever Algumas referências dele Também caminhando No caminho evolutivo E no que que ele se perdeu E aí ele traz Essa obra maravilhosa Que surge inclusive Num momento de Evangelho no Mar Essa ideia De se fazer essa obra Então ele narra O homem orgulhoso Que ele foi É ele falando dele mesmo E aí a gente vê Que ele manda Prender o rapaz Que jogou a pedra na língua E olha gente O pai do rapaz Quando procurei Ele trouxe aqui Pra gente ter ideia Da conversa Olha que interessante O pai do rapaz Procura O público lentes Pra pedir Que ele solte o rapaz Que ele não faça nada Porque era o filho dele O filho inclusive Que ele necessitava muito Porque era de família pobre E aí ele diz assim Ilustríssimo senador Sou André Filho de Jonas Operário Modesto E palpério Não obstante Numerosos membros Tinha De minha família Terem atribuições Importantes No tempo E no exercício Da lei Ouso Vir até vós Reclamando O meu filho Saúl Preso Há três dias Por vossa ordem E remetido Diretamente Para o cativeiro Perpétuo Das galeras As galeras Gente Quando alguém Era enviado pra lá Era como se fosse Uma prisão Perpétua Ele era jovem Rapaz Então ele não sairia Mais de lá Ou se ele saísse Seria pra morte A princípio Ele não sairia De mais Rapaz Peço Vós clemência E caridade Na reparação Dessa certeza De ter mil efeitos Para a estabilidade Da minha casa Pobre Saúl É o meu primogênito E nele Depondo toda A minha esperança Paternal Imagina o pai Foi implorar Que ele não Prendesse O filho Ainda mais lá Porque ele saberia Que o filho Nunca mais sairia Se saísse Seria pra morrer Gente A história É emocionante Eu sei que muitos Aqui ainda não leram Mas só pra vocês Terem ideia O que uma falta De perdão Muitas vezes Pode causar Devido a tudo isso A obra traz Esse pai Como não teve O filho solto Ele resolve Sequestrar O filho De Pobre Lentos Que é um bebê Na época E aí ele sequestra E Pobre O Pobre Lentos Fica assim Durante muitos anos Procurando por esse filho Que até desiste Da ele como morto E esse pai Que perdeu Esse filho Cria o filho De Pobre Lentos Como se fosse Filho dele E o que ele faz? Mais tarde Bem mais tarde Quando Pobre Já está Numa idade Mais avançada Ele faz Uma cilada Onde Pobre Lentos É recolhido Ele mais um outro companheiro Que depois está lá Uns cinquenta anos Depois junto com ele E o que ele faz? Ele faz com que O próprio filho O segue Segue ele E ele fica cego Gente Dos dois olhos Porque esse rapaz Que daí ele já era um rapaz E olha o que é O amor paternal E maternal Na hora que ele vê Aquele rapaz Ele sente que aquele rapaz Poderia ser o filho dele E ele acredita que seja Mas ele não consegue Resposta naquela hora E o rapaz Vai com as brasas Para queimar os olhos dele E quase não consegue Alguma coisa o impede também Mas ele era obrigado Por aquele que estava Conduzindo ele E eu não vou contar mais Para vocês lerem a obra Porque é maravilhoso Mas imagina só Uma falta de perdão E isso até Se nós formos olhar a obra Tem muito mais Tem vinte e um trechos De falta de perdão Que é narrado Nesse livro Tem também o momento Da Lívia Sua esposa Que era dedicada Fiel De uma fé enorme Porque Jesus Quando cura A filha de Públio Lentos Ele ainda diz assim Eu não vou curá-la Pela tua fé Mas pela fé Da tua mulher Porque é uma fé verdadeira Porque Lívia Tinha uma fé Assim incrível Em Jesus Uma fé Que inclusive Assim se a gente vai ler a obra A gente se encanta Vendo para onde ela vai indo Depois até como Que ela desencarna Que foi um Um momento assim Onde ela demonstrou Uma enorme fé Mas ele fica Vinte e cinco anos Sem falar direito Com a sua esposa Porque ele foi Atrás de calúmias Atrás de fofocas Ele não acreditou Na sua esposa E aí a falta De perdão Fez com que ele Botasse todo Um relacionamento A perder Mas é muito lindo Gente Vale a pena Vocês lerem a obra Porque fala Várias situações Que a gente entra Para dentro do livro E a gente pensa Nossa E aí a gente pensa O que será que nós Também Pela nossa falta De perdão Vamos afastando Vamos muitas vezes Causando também Nas pessoas E aí nós temos lá Emmanuel nos traz Muito interessante No livro Mãos unidas No item 37 A fala da estranha crise E aí Emmanuel nos dá Porque às vezes Nós temos Não é a crise Que nós estamos vivendo Economicamente Mas aquela crise Interna nossa Sabe quando nós Estamos em crise Quando nós estamos Em aflição Em angústia E aí Emmanuel nos traz Um remédio Muito eficaz Que diz assim Lá na obra A solução E o remédio Para esta crise Encontra-se Apenas na farmácia Da aula Porque não é Nós nos enchendo De medicações Farmacêuticas Porque nos ajudam É claro Mas se nós Não limparmos Internamente O que nós sentimos Se nós Não nos fortalecemos Porque é como Se nós ficássemos Imune A muitas coisas Quando a gente Começa a trabalhar Com perdão Hoje nós vimos A pandemia Aí se alastrando Cada vez mais Nós vimos situações De pessoas Entregando seus Enqueles queridos A espiritualidade Devido a pandemia Mas existe algo Que também Mata E muito mais rápido Gente Que é a falta Do perdão Porque ela nos ocasiona Aquele sentimento Negativo Que nos deixa Ao mal E que nós Muitas vezes Encontramos Várias doenças Porque não buscamos A medicação Que está na alma Que é do nosso perdão De nós olharmos O nosso irmão Como alguém Que também está Em processo de evolução Que precisa ser perdoado Assim como eu Também vou precisar Ser perdoado Lá no livro Os mensageiros Tem o capítulo 27 Que fala Do caloneador Já leram lá É muito interessante Que fala a história De Esmaga Alfredo E Paulo Gente Eu não vou contar a história Porque até pelo tempo Não dá E para que vocês possam Viram como eu trouxe Bastante obra Para vocês pegarem Aqui no Simão Pedro Os livros Dá para pegar Pegar os obras Para ler Porque assim Gente É tão bom E conhecimento E uma coisa Eu digo sempre O conhecimento É algo que ninguém Nos tira E isso nos aprimora Se tem algo Que ninguém vai nos tirar É aquilo que a gente aprende Que a gente conhece E é o que vai fazer A gente lidar Cada vez mais melhor Com as situações Que nos chegam É o conhecimento O conhecimento Principalmente De mim mesmo E eu saber Que eu ainda sou imperfeito Que eu tenho Muita coisa a corrigir Para que eu possa Corrigir meu irmão E lá tem No capítulo O caloneador Consta os passos Para aprender A como conceder O perdão Que alienta E se não é Uma tarefa da noite Para o dia Mas um trabalho Constante Firme De profundo interesse Na própria felicidade E lá Nos narra Um momento Onde o nosso irmão Está na espiritualidade Com André Luiz E ele diz assim Vamos observar Esse nosso irmão Que está inteiro Mas vamos observar Com um olhar De observação Realmente E aí ele faz Com que André Olhe E os demais Que estão ali Olhem aquele irmão E o analisem Realmente E aí eles começam A ver tudo aquilo Que aquele irmão Que aquele irmão Já tinha feito E as percepções Das sombras Que estavam ali Diante daquele irmão E aí eles começam A entender Toda a situação E aí eles Vem Esse orientador Fala E mostra Toda a trajetória Do perdão Daqueles Que ele Inclusive Nossa Que ele fez Como se ele Como vou passar Assim pra você Sem contar a história Pessoas que ele traiu Pessoas que ele Caluniou Que ele fez coisas Assim Muito horríveis Mesmo E aí uma irmã Aceita Que ele venha Como filho dela A outra aceita Que tal situação Ela esteja presente É muito lindo De ver toda essa Programação reencarnatória Pra que ninguém Desistisse dele Porque todos nós Podemos nos transformar E aí a gente vê Salmo Quando se transforma Em Paulo Não foi uma transformação E quem olhasse Aquele irmão lá atrás A gente poderia dizer Capaz Vai se transformar Vai ser alguém bom E foi, gente E é até hoje E aí a gente Para e pensa Assim Todos nós Podemos ter Essa transformação Até aquele Que nós olhamos lá E muitas vezes Nós dizemos Ah, mas eu não acredito A gente tem que acreditar Assim Porque todos nós Temos essa oportunidade E aí Raul Teixeira Nos traz também Um expositor Que eu gosto muito De ouvir Que é como Quando a gente Guarda as mágoas É como se nós Guardasse lixo Nós guardamos Aquele lixo Então vamos imaginar A nossa geladeira Com algumas coisas Que estão lá estragando Assim são esses sentimentos Negativos dentro de nós Eles vão estragando E nos estragando Nos fazendo com que Muitas vezes A gente sinta Coisas que não são boas Começa a aparecer doenças Nós começamos a ter sensações Tudo isso pela nossa mágoa Porque eu sou assim Nós não somos assim Nós temos a oportunidade De mudar a todo momento E essa é a nossa evolução O evoluir É nós mudarmos Nós nos transformarmos Em pessoas cada vez melhores Porque faz bem Para nós mesmos Lá no jornal IEE Instituto Espírita De Educação Diz assim O perdão É uma terapia Que previne doenças E ajuda na manutenção Da saúde física Emocional E espiritual A moderna psicologia Afirma que as pessoas Que não perdoam Adoecem com muito mais facilidade Pois a água crônica Leva a depressão E a desequilíbrios Psíquicos Isso é comprovado E a ciência que diz Nós adoecemos E para que adoecer Por tão pouco Ah, mas aquela pessoa Me disse isso Que eu não gostei Ah, mas o meu pai É assim A minha mãe É assim Só de ter deixado A gente nascer Nós já vivemos assim Muito Então não importa Daqui pra frente Nos der a oportunidade De estarmos aqui Ah, mas o meu filho E minha filha São entrados Muitas vezes Me dizem coisas E qual o meu papel Nesse momento? É a gente levar O evangelho até eles A gente tentar mostrar Porque nós Vamos nos sentir melhor Experimentem fazer A gente sabe Que não é fácil Irmãos Mas é necessário Porque só assim Nós vamos evoluir E Deus nos oportuniza É muito importante Também Eu vou trazer daqui a pouco Antes de nós terminarmos Uma questão bem importante Em relação A Kardec Mas primeiro Vamos falar um pouquinho O que Gandhi Diz sobre o perdão Perguntaram pra ele Quantas vezes Ele já havia perdoado E ele diz Nenhuma vez Nenhuma ele perdoou Porque ele nunca Se sentiu ofendido Gandhi dizia Eu vejo o ser humano Como um ser que está Imperfeito ainda E precisa também Do nosso perdão Assim como eu também Precisei Então eu não perdoo Ninguém Porque eu não me sinto Maguado Será que nós Ainda nos magoamos? Nós ainda guardamos Esses lixos Ainda dentro de nós? Kardec traz pra nós Lá em obras póstumas Ele diz assim Quando me sobrevinha Uma decepção Porque geralmente A gente diz Ah me decepcionei Me decepcionei Com tal situação Kardec diz Quando me sobrevinha Uma decepção Uma contrariedade qualquer Eu me elevava Pelo pensamento Acima da humanidade E me colocava Antecipadamente Na região dos espíritos E desse ponto Culminante Donde divisava Da minha chegada As misérias da vida Deslizavam Sobre mim Sem me atingirem Tanto habitual Se me tornara Este modo De proceder Que os gritos Dos maus Jamais me perturbaram Porque o que ele fazia? Quando ele se sentia Nesse momento Ofendido Naquele momento Que não estava bem Ele se elevava É isso que a gente Devia fazer Ele fazia prece Ele se sentia Junto com os benfeitores E aquilo Ele passava Como se não fosse nada E ele passava Entendeu? Mais a humanidade Será que a gente consegue Nesse momento Que aconteceu aquilo Fazer uma prece Buscar Deus e Jesus Para que me fortaleça Para que eu possa entender Aquele meu irmão Que ainda está Em um processo ainda Que talvez eu também Já estive Eu posso estar Daqui a pouco E Divaldo Perdoar 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 não significa esquecer Mas sim Não querer revidar É eu lembrar Daquela situação Que me aconteceu Mas eu não ter Aquela sensação negativa E aí vocês podem fazer Esse exemplo Imagina uma situação Que foi difícil Para vocês E aí a gente até diz Ah eu perdoei Mas vamos então Lembrar da situação E ver como é Que a gente perdoou A gente lembra Da situação E aí vem toda Aquela Se a gente for pensar Se a gente for pensar Assim vem toda Aquela situação Assim de mágoa E aí de coisas Assim ruins A gente lembra Como se a gente Estivesse recebendo Aquele momento Nesse momento agora Ou a gente consegue Lembrar daquela situação Como algo Que nos fortaleceu E que fez com que A gente visse O estágio Inclusive ainda Daquele irmão Até para que eu possa Naquele momento Ser para ajudar Para lhe dar a mão Estender a mão Acaminhar um pouquinho mais Então quando eu lembro De uma situação Mas essa situação Emocionalmente Não me desequilibra Mais Eu consegui perdoar Sem precisar esquecer Porque não é esquecer Eu consegui lembrar Mas lembrar Fortalecido Daquele momento E aí Divaldo diz assim Para nós Que perdão É treinamento A gente tem que treinar A gente só vai saber Se a gente já consegue Perdoar treinando Ah me fez tal coisa Então deixa eu treinar Esse é o momento E vocês vão ver Nós vamos ter Muitas oportunidades Amanhã Hoje ainda Pode ser que a gente A gente ainda tenha Uma oportunidade De perdoar E aí a gente já pode Começar treinando Tem um momento Que Bezerra de Menezes Foi jantar Com um político Eu acho bem interessante Essa história Porque ela tem muito A ver com a gente E ele está lá Todo mundo Naquela mesa Bonita E aquele político Ali Que era um amigo dele E eles conversando E vem os empregados Servindo tudo ali E um dos empregados Errou alguma coisa Fez algo errado Esse político Ficou muito bravo E xingou aquele servicial Que era empregado E disse que ia o demitir E aí ele diz Não, mas eu não posso Ficar sem o trabalho Eu tenho dois filhos Para criar Eu não posso ficar Por favor me perdoe Eu não vou fazer de novo E Bezerra Ele olha para o lado Político ali Naquela situação Imagina, né? Bezerra A gente fica imaginando A cena, né? Bezerra fica desconfortável E aí ele olha E vê que Bezerra não estava bem Com aquela situação Ele para de comer E fica ali, né? Provavelmente em prece E aí o político Olha para Bezerra E diz Meu irmão O que você acha Que eu devo fazer? Devo perdoar Essa criatura? Olha o que ele fez Ele errou E aí Bezerra de Menezes Dá uma grande lição Para esse político Ele diz assim Você tem todo o dever De não querer perdoar Imagina Quando eu li a primeira frase Nossa Você tem todo o dever De não perdoar Mas também Você tem que prometer Que daqui para frente Você não cometerá Desde que, né? Daqui para frente Você não cometerá Erro nenhum Equívoco nenhum Na sua existência Já reação, gente? Isso é para nós É como se ele dissesse Olha, você pode Tem o direito De não querer perdoar O seu irmão Desde que você não é Ele mais Daqui para frente Nenhuma vez também Porque você também Vai ser digno De ser perdado Então a gente tem Irmãos incríveis Que nos trazem Situações Assim de exemplos E de situações Nós temos nas obras Temos nas vivências Temos nas vivências Emmanuel nos traz Assim também Que o perdão É o único antibiótico Mental Suscetível de curar As infecções Do ressentimento No organismo É como se fosse Um antibiótico mental Que cura Aquele ressentimento Que está lá No nosso organismo É um antibiótico E nós muitas vezes De novo Mas só para a gente Ter uma lembrança Lembra? Quando a irmã Manda matar o cachorro dele Que já estava quase morrendo A mágoa que Chico entrou Ficou Sentiu Porque ele amava Aquele cachorro Ter um carinho Pelos animais Incrível E aquela mágoa Se transformou Numa nuvem Que estava atrapalhando Os trabalhos No centro espírita E a irmã Chega para ele E diz Dê um presente Para sua irmã Terdore ela Não, mas ela mata o meu cachorro E ainda vou dar um presente Para ela Sim A receita é de Jesus E quando Chico Dar o presente Para a irmã Que daí vocês vão descobrir Também Quando forem buscar Qual é o presente Para deixar para vocês Verem depois O que que acontece Aquela gratidão dela Por aquele momento É tão grande Que ela emana Para o Chico Algo tão bom Que dilui Toda aquela sombra Que estava naquele momento Porque a gente fica assim Quando nós não aprendemos A perdurar Então o perdão É o que vai ser O nosso caminho A nossa estrada Está ali Sendo trilhada Mas precisa Desse passo do perdão Para que a gente Possa evoluir E não esqueça Então meus irmãos Todos nós Vamos ter oportunidades E Chico Xavier nos diz aqui Perdoar os inimigos É pedir perdão Para si mesmo Perdoar os amigos É uma prova de amizade Perdoar as ofensas É mostrar Que se tornou melhor Então cada vez Então cada vez que nós Perdoamos Cada vez que nós Damos uma oportunidade Aquele irmão Entendendo que ele também Como nós Necessita daquele perdão E que daqui a pouco Posso só eu Necessitando Nós vamos entender Nós vamos entender Que nós somos Um pouquinho melhor Nós estamos aprendendo A ser melhor E é isso que a espiritualidade De Deus nos mostra Com esses exemplos Belíssimos Que nós hoje Aqui trouxemos Para que a gente Possa pensar um pouquinho Nesse valor Dessa palavra Tão pequena Mas tão grandiosa Porque experimentem Vocês vão se sentir Muito melhor E lembrem daquilo Que Emmanuel diz Se o outro não quiser O problema já não é mais nosso É dele Mas nós precisamos Nos livrar disso Como é que nós vamos Nos livrar? Aprendendo a entender A compreender O estágio do nosso irmão E só perdoando Nós vamos conseguir Então perdoar Não é esquecer É eu lembrar Do que aconteceu Mas que aquilo Não me causa Um mal estar Que não me dê nada Que faça com que Eu me descontrole Aí sim Eu vou estar realmente Perdoando Eu agradeço A oportunidade De estar aqui hoje A oportunidade De poder estudar Um pouquinho mais Sobre esse tema Tão importante Para todos nós Não é para quem Está aqui ouvindo Para quem está falando Também É um tema De suma importância Porque as oportunidades Vão chegar Eu agradeço E peço a Deus E a Jesus também Que ampara Todos nós Nessas oportunidades Porque nós Não estamos sós Estamos com essa espiritualidade Bem feitor Dos nossos espíritos Nos dando a mão Para que a gente Consiga ser forte Neste momento Obrigada Para todos nós Tchau 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 Tchau